Bem-vindo ao canal Padawan Gameplay, que fala com vocês o ThePessoa, e aí eu tô aqui com o Rafi, fala Rafi. E aí Padawan, beleza? Beleza, como sempre. Ah, essa aqui parece ser punk, hein? Mas já começa do 2 cara, que loucura, eu não peguei o outro, que bosta. Mas tô aí primeiro, tô gravando, isso que importa. Às vezes você aperta, não, tá gravando atrás. Ah, filha, mas me rodou, cara. Cara, me rodou em último. Ah, já tô em penúltimo, cara, em último já, cara. Às vezes sai em primeiro e é ruim por isso aí. É. Ah, fui estuprado, cara. Cara, me rodou em último. Pelo menos tá com o vácuo ligado. Não, não tá? Tá. Cara, me rodou de novo, cara. Olha, empurrei o cara lá pra baixo. Caralho, olha esse jump. Olha esse jump. Eu vou escudir, eu vou escudir. Que isso lindo, hein? Nossa, foi cair perfeito, velho. De ladinho. Caralho, o carro não vai subir, vai subir. Vai cair parecendo uma tartaruga de cabeça pra baixo. Caralho, eu quero aquele de rodado. Caralho, corta a posição. Alguém caiu aqui, que delícia. Eu gosto quando alguém cai, e eu passo. De ladinho, pequenininho, eu não posso perder essa posição aqui não, hein? Nossa, se atoneirou tudo aqui, amor de Deus. Voou, agora vai. Peguei o nitro, nitrão, nitrão. Uou, que isso, cara? Lindo, lindo, lindo. Isso que eu joguei também. Oh, oh. Maraca, para tudo, né, cara? Coitado, é, sem querer eu joguei ele pra fora mesmo. Coitado, sem querer. Ah, meu Deus, sem querer. Não sei, meu, eu pensei que queria mesmo. Fui ultrapassar ele, só que ultrapassei muito do lado. De vez em quando isso acontece comigo também, eu joguei os outros pra fora sem querer. Entrando pelo cano, literalmente, de novo. Vai. Opa. Que isso. Eita. Vai que vai. É. No ar você ganha RP, velho. Ah, é? Faz umas piruletas no ar. Não vi, não. Eu vi a parada do menu que mudou, tu viu? Você apertando o quadrado no meio do joystick, mudou o menu. Você não consegue mais pedir o veículo. Você tem que entrar na opção veículo, a Honda, hein? E aí sim, você solicita o veículo. O veículo não tinha visto nem, não. É, eu fui ele pedir meu veículo e mudou. Eu falei, mudou, cara, essa bosta. Mas uma mudança, eu tô descendo pelo cano, velho. Oi, eu tô vendo, velho, que você passa muito alto no checkpoint, não tá pegando. Não tá pegando, não. Eita, tocou um rocão aqui. Que lindo, 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 lindo. Oh, morre agora não. Segunda volta, segunda volta. Caramba. Agora sim, segunda volta. Caraca, corrida grande, cara. É grande, né? Mas é maneiro. Três minutos pra... Maneiro, tá parecendo pra Timene. Caraca, bem maneiro essa corrida. Pista lisinha, bem corrida mesmo. É. Pô, assim tá maneiro, assim tá maneiro. Vamo que vamo, hein. Eu gostei, cara, eu gostei. Não saiu pros criadores, mas eu gostei. Pfff, olha. Uou. 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 Rodando. Cai quase na boa, que isso. Cara, essa aqui foi épica. Deixa esse salto aí, velho. É difícil esse salto. Que difícil. Você controla o carro no ar. Mandei uma épica aqui. Que isso, cara. Ah, maldito. Não cai pra fora, não. Quase cai pra fora, cara. O cara nem passou, eu tô em quinto. Ah, maldito. Ah, o cara vai terminar na minha frente, não tem como não. Tô de Coruma e o carro novo. Calo novo, prazer. Deixa eu rodar pra cá, pra não cair pra fora. Nossa. Caraca, quase. Quase. Puxa, pegando essa treta aqui. Ia cair pra fora, com certeza. Cadê a treta que se mista, cara. Se mista mesmo. Vamo que vamo. Ele é show. Ah, essa corrida aqui é sensacional. As duas em primeiro, cara. Isso deu bem. São quantas voltas? 3 voltas? Acho que sim, cara. Acho que sim. Duas ou três? Não, duas. Ah, tá. Opa. 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 Uou. O acelerador, olha isso. Que isso. O cara que é meio troncho ali. Será que eu passo o cara? Não. Quase eu quero a cabeça do cara. Mas não passei o cara. Ah, vou desacelerador aqui, maldito. Vou pegar aqui o vácuo dele e vou passar ele. Vai. Vai, meu filho. Tricom. 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 Que isso, na altura passei um cara, quase que passei dois, cara. No ar! Um infinito e além, passei no! Uou! Quase caii em什么 do cara, cara. Rodei o cara. Pra chegar em terceiro. Isso que manda aí. Ai, eu vi ali! Tu viu? Cheguei no terceiro e éhhh! Terceiro show cara. Que corrido irado. Gostei pra cacete É isso aí galera. Agora se você ainda gostou desse vídeo deixa seu like, não esquece de se inscrever no canal, não esquece também de compartilhar com a galera no Twitter, Facebook e nas demais redes sociais, tem muito vídeo por aí, tem muita coisa nova nessa nova DLC, tamo junto, valeu, fui!